A discussão de assuntos relevantes da atualidade é um dos pontos altos do Conexidades. Em um dos painéis, o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, lembrou que a pandemia trouxe muito sofrimento em todo o mundo. A educação foi duramente impactada, principalmente no Brasil. A gente tem que ter foco na recuperação da alfabetização, porque se ela não for bem alfabetizada, como é que ela vai aprender todo o resto? Tem dois ou três anos intensivos para a gente poder recuperar a aprendizagem de todas essas crianças, especialmente. Além da educação, a tecnologia e o agronegócio também estiveram na pauta do segundo dia do evento, que está sendo realizado no Termas dos Laranjais, em Olímpia. Por conta do perfil inovador, o Conexidades atrai lideranças públicas e privadas de todo o país. Um evento como esse traz um marco aqui para toda a região, em especial para o Estado de São Paulo. A União dos Vereadores do Estado de São Paulo trazendo um trabalho, valorizando os nossos municípios e facilitando a conexão entre o governo de Estado e os municípios. Então, como Assembleia Legislativa, como deputado, nós estamos aqui fazendo também essa valorização dos municípios, trabalhando aí pelo investimento. O evento realizado pela Uvesp, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, é uma excelente oportunidade para a troca de experiências e também para fazer negócios. Nesta fase de retomada da economia, ferramentas essenciais para um bom resultado. O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado também esteve presente e falou da força do agronegócio em São Paulo. Eu não tenho dúvida de que o agro, como sempre fez, e ainda mais agora, será a locomotiva da retomada da economia, da retomada pós-pandemia, para poder nós termos aí, estarmos voltando à vida normal, à atividade normal.